Bebendo meu suquinho, meio crazy Ouvindo o Matoê, fumando Ela mandou mensagem no direct Já sei onde isso vai acabar Vem beber, brotar na base Curte essa hidromassagem Que o momento vai ficar melhor Já vem tirando a roupa Você molha toda Vem beber, não complica Sei que tu tá louca Vai de quatro, vai mozão Sensualiza, vai, desce no chão Vai de quatro, vai mozão Sensualiza, vem, desce no chão Vai de pato, vai mozão, sensualiza, vai e desce no chão Vai de pato, vai mozão, sensualiza, vem e desce no chão Bebendo meu suquinho, meio crazy Ouvindo o mato e fumando, ela mandou mensagem no direct Já sei onde isso vai acabar Vem beber, brota na base, curte essa hidromassagem Que o momento vai ficar melhor Já vem tirando a roupa, se molha tudo Vem beber, não complica, sei que tu tá com o lugar Vai de pato, vai mozão, sensualiza, vai e desce no chão Vai de pato, vai mozão, sensualiza, vem e desce no chão Já vem tirando a roupa, se molha tudo Vem beber, não complica, sei que tu tá com o lugar Vai de pato, vai mozão, sensualiza, vai e desce no chão Vai de pato, vai mozão, sensualiza, vem e desce no chão E se envolver porque tá com saudade Quer voltar pra casa, cansado, com a perna tremendo Travou no movimento Senta, se tá com saudade, mostra que tu tá afim Jogando, 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 jogando Dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança, balança Oi, pode, pode, vem de quatro Ela brota não palha de favela, chama as amiguinha F.P. lançou a brava, ai que maravilha W.C. foi que falou que hoje rola ousadia E foi Pedro que falou que hoje vai rolar festinha E se tu quer, pode vim jogando pro espreito Quer ficar bem marulando, tô só bebalando de dia Ela tá pra cá tropa, e gosta dessa energia Dança, teu bumbum balança, pode, vem de quatro Dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança, balança A renda, seu bumbum balança E eu New York chega em Brasília, choque no seu sistema Onde eu te levo pra casa, só não rezuma para o livro efficiency, pediu pra eu te botar e eu boto compreensão Então vai já se prepara na raba, toma, 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 toma Te prepara na raba, toma, toma Te prepara na raba, toma, toma Então soca, soca no aveto, soca, soca com o preço Soca, 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 so Lá rabatoma tá Bob Esponja Tu conhece a efe pe? Bebando hoje chega em casa O choque no seu sistema Hoje eu te levo pra ca Então meu 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 Afogado o pedido eu te botado ali Eu boto Acc Philippines E convog já se�� prepararem pasta Lá rabatoma Tpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp Soca, soca com o preço, 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 preço Vamos ver se prepara na rabatomata Pro, 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 pro Pro, 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 pro Bob Esponja, tu conhece a FP? É, bota, 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 bota Caiu, ó Vai Luan Vai Luan Fp do trem bala Abra-se comigo, my friend Passa lá, visión Let's go, let's go, baby Vai Luan Nem a sua postura não fica com pena Vamos se envolver Tata pra na minha bunda falando que eu sou tudo pra você Me pega todas as posições De lado, de lado, de frente, de costa Hoje eu quero ganhar uma surra maravilhosa FP do trem bala Me sacode lá na treta E pode me chamar de rainha dos faixas pretas Vai ser o desgraçado Me sacode lá na treta E pode me chamar de rainha dos faixas pretas Eu macetei Peguei firme a novinha Fiz tudo que ela pediu Aquelas cena que estiga Mina bandida Então toma o que tu gosta Porque tu é conhecida na pista de faixa rosa Ela faz de tudo Até arte marcial Se me der um chá maneiro Hoje vai ganhar um grau Toma sua danada Toma, toma na minha treta Por isso que tu é a rainha do faixa preta Toma sua danada Toma, toma na minha treta Por isso que tu é a rainha do faixa preta Vai Luan Vai Luan Hoje é de abacachorrada Boa noite da danada Hoje é de abacachorrada Boa noite da danada Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá cerrada Tô passando mal, tô passando mal Olhando novinha por que quer mexer Se eu sento de jeito de dar um sacode As mina já tão preparada Elas tão viciada querendo malote Larga de ser idiota Ela senta dando cambalhota Chupa só com a linguinha Cuidado novinha que isso entorta Sou a MC tá aí com o meu bonde Vem quem pode Se tá de gato mole Vem aqui que nós resolve Tô bem em cima dele De lado, de lado Só tá mais forte A mina desce, a mina sobe A mina desce, a mina sobe Sossega tá, sossega tá, sossega tá Ela senta gostoso e eu passo mal Ela senta gostoso e eu passo mal Ela senta gostoso e eu passo mal Fora do normal Fora do normal Juro não consigo entender a mente dela Ela até me ama, mas a liberdade dela Foi mais importante Que o nosso romance Foi mais triste mudar sua parte Achar que ali é pra noitar Só pra te deixar bolado Eu tiro a onda com a sua cara Mas a mina só queria sair pra curtir Esquecer dos seus problemas E agora senta Passa, passa, passa A visão da veneira de ponta A ponta com o meu nome FB do trem, ela vai passar, viagem Se ele não te quis, vai ter quem quer Não muda não Mas aqui foi ele que perdeu um puta Mulherão, agora senta Senta pra esquecer dos seus problemas Mas ele não te quis, vai ter quem quer Não muda não Mas aqui foi ele que perdeu um puta Mulherão, agora senta Senta pra esquecer dos seus problemas Se ele não te quis, vai ter quem quer Não muda não Mas aqui foi ele que perdeu um puta Mulherão, agora senta É FB do trem, bala Tem que respeitar Agora senta Juro não consigo entender a mente dela Ela até me ama, mas a liberdade dela Foi mais importante Que o nosso romance Foi mais X muda pra te achar que ele ia pra noitar Só pra te deixar bolado, eu tiro a onda pra sacar Mas a mina só queria sair pra curtir Pra esquecer dos seus problemas e se divertir Agora senta Senta pra esquecer dos seus problemas Se ele não te quis, vai ter quem quer Não muda não Mas aqui foi ele que perdeu um puta Mulherão, agora senta Senta pra esquecer dos seus problemas Se ele não te quis, vai ter quem quer Não muda não Mas aqui foi ele que perdeu um puta Mulherão, agora senta Hoje o tempo tá bom Tempo bom demais pra nós se ver Desce rebolando até o amanhecer Na onda do beck, eu e você Aquele amor gostoso vindo mato Fica de quatro que eu sei que tu gosta Fica de quatro que eu sei que tu gosta Fica de quatro que eu sei que tu gosta No ritmo louco Fica de quatro que eu sei que tu gosta Fica de quatro que eu sei que tu gosta Fica de quatro que eu sei que tu gosta Fica de quatro que eu sei que tu gosta No ritmo louco Fica de quatro que eu sei que tu gosta Fica de quatro que eu sei que tu gosta Fica de quatro que eu sei que tu gosta Fica de quatro que eu sei que tu gosta Fica de quatro que eu sei que tu gosta Me aleja Pitbull de ouro, é o FP do Trem Bala O trem mais caro do hit aneiro Tem que respeitar Bota na cabeça que estilo não é marra FP do Trem Bala faz o sample de guitarra DJ Luanzinho faz o sample de guitarra Baila do Complexo Ao som do vaguinho complexo tá embrasando Ao som do vaguinho complexo tá embrasando Novinha jogando, novinha jogando Nos benó da favela no passinho rabiscando Novinha jogando, novinha jogando Nos benó da favela no passinho rabiscando Se você quiser eu lago tudo bom no mundo com você Se você quiser eu lago tudo bom no mundo com você Nessa noite pra voçada é a belas praias e cachoeira Então bota na escola, aonde o vento é bem-vindo Quando não haja quem gosta Então bota na escola, a nossa felicidade Vamos tentar a vida também Aonde o vento é bem-vindo Então bota na escola, então bota na escola, aonde a gente precisa Tomar um banho de chuva, um banho de chuva Ao som do vaguinho teams E não, então, 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 então Gomorra E não, então, então, então pro bonebo Faz da escuta, ey, aí, também Fitos bom, de ouro fp do trem bala O trem mais caro do head man Tem que respeitar Um, dois, três, vai! Mais uma vez O tempo é mais forte que eu No baile da FM Tudo aconteceu O risco e balão Eu confesso que já estava na onda Você chegou e me pediu De novo no banco do carona Agora f*** eu não paro mais Na onda que eu tô eu não paro mais Fintinho doido eu não paro mais O ódio eu não tô eu não paro mais Você tá firma, trape em cima Você tá firma, trape em cima Eu me apaixonei Saudade que não acaba mais Surra bem Faixa preta do clube é o fp do trem bala O banirão é o lance que a tropa quer ouvir Ainda só lançamento bravo Eu pentei, ela já vem no fora Pra fazer minha mente com papinho safado Vai diretamente no meu ponto fraco Proposta recente dentro do meu calor Colocando a mão por dentro do meu short Banco do carona Desce a f*** só Depois que acende o f*** a mossa cós A onda foi assim que nós fizemos F*** a bona pede pra parar nem eu Gastada A f*** que nós deu Mais uma f*** que se envolveu Não teve jeito ai Mais uma vez Outro Mais forte que eu No baile da FM Tudo não aconteceu Agora eu não paro mais Na onda que eu tô eu não paro mais Se eu não tô eu não paro mais Onde que eu tô eu não paro mais Senta firma, trape em cima Senta firma, trape em cima Senta firma, trape em cima Saudade que não acaba mais Mais uma vez, o tempo foi mais forte que eu O baile da FM, tudo aconteceu F pela trem bala, abraço comigo my friend, passa a la visión Let's go, let's go baby Se acionar a tropa, vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha, vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa, vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha, vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda tu dança, remexe e balança, na onda danada rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo, desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Na onda tu dança, remexe e balança, na onda danada rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo, desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Na onda tu dança, remexe e balança, na onda danada rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo, desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Na onda tu dança, remexe e balança, na onda danada rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo, desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Se acionar a tropa, vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha, vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa, vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha, vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda tu dança, remexe e balança, na onda danada rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo, desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Na onda tu dança, remexe e balança, na onda danada rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo, desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Na onda tu dança, remexe e balança, na onda danada rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo, desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Na onda tu dança, remexe e balança, na onda danada rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo, desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Deixa eu te falar, eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subir não vai aterrissar, não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho, é que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar, e tá no teu olhar, se eu comecei vou terminar Então desce, estrega na tua cara, é que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara, é que a luz é brava e você vai Desce, estrega na tua cara, é que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara, é que a luz é brava e você vai Deixa eu te falar, eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subir não vai aterrissar, não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho, é que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar, e tá no teu olhar, se eu comecei vou terminar Então desce, estrega na tua cara, é que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara, é que a luz é brava e você vai Desce, estrega na tua cara, é que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara, é que a luz é brava e você vai Faixa preta do Youtube é o FP no trem bala Só lanço que a tropa quer ouvir Ainda, só lançamento brabo Hoje eu tô afim de relaxar Pra começar a jogar fumaça pro ar Fiz uma brava pra te fazer dançar Pra tu lembrar de mim sempre que escuta Brota Chama as amiga, pode vir pra cá Tem gico ré de tropica pra nós chapar O céu tá lindo, eu quero viajar O teu rei do lado vai ter cento gostosinho Mostrando seu talento desse jeito Aquecendo, vai gostosa No teu rei do lado vai ter cento gostosinho Mostrando seu talento desse jeito Aquecendo, vai gostosa nesse movimento No teu rei do lado vai ter cento gostosinho Mostrando seu talento desse jeito Aquecendo, vai gostosa no teu rei do lado vai ter cento gostosinho Mostrando seu talento desse jeito Aquecendo, vai gostosa nesse movimento Hoje eu tô afim de relaxar Pra começar a jogar fumaça pro ar Fiz uma brava pra te fazer dançar Pra tu lembrar de mim sempre que escuta Brota Chama as amiga, pode vir pra cá Fiz com ré de tropica pra nós chapar O céu tá lindo, eu quero viajar No teu rei do lado vai ter cento gostosinho Mostrando seu talento desse jeito Aquecendo, vai gostosa nesse movimento No teu rei do lado vai ter cento gostosinho Mostrando seu talento desse jeito Aquecendo, vai gostosa no teu rei do lado vai ter cento gostosinho Mostrando seu talento desse jeito Aquecendo, vai gostosa nesse movimento F, F pela trebala Abra-se comigo, my friend Faça lá a visão Let's go, let's go, baby Fefeu Tem coreão de inocente, mas não é Faz um tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu match Ela jogou pro Kevin Doida, quer se envolver Ela falou que tá mal Que me pediu um chiclete E eu pensando, nóailando Eu aqui só imaginando E ela puxada A verdade, essa mina é absurdada Ela rebola essa linguagem no meu chiclete Imagina essa fóa E ela churou, e ela puxou, a habilidade dessa mina é uma boiçura Ela rebola essa negra no meu chiclete, imagina essa danada fazendo f*** E aí Dubon, passa, passa a visão da avenida de ponta a ponta Agora vai começar o combate, quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade Meu popô vai dar no pau de empate Oi, bota a cara pra tu ver, o que vai acontecer Eu vou te dar um beijo Vai tomar sua de bumbum Dona não ja com uma pinha do meu temper Quando ganhou duas costas pra crescer São as temes, Joga, Joga Joga o botão Eu não tô no chão, pra dar pra começar o combate Eu quero que eu te abate, pague, hoje vai rolar o futebol Eu não vou ter esgaste, eu vou aguentar Eu vou dar vontade, então, eu vou dar pra você Coiga pra cada vez, o que vai acontecer Eu vou te dar um beijo, eu não vou te dar um beijo Vem de bote ouro, deve ter o trembado, deve ter mais caro do rito, é meu Tem que respeitar Vou começar assim, vai fazer as galera debochar legal Lá 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 no som Tu vai, tu vai, que esse mente Eu sou esse bordo, papá Tu vai, tu vai, que esse mente Eu sou esse bordo, papá Vai começar, pré, pré, pré Vai começar, pré, pré, pré É novinha, vai Vai deixar a borda no risco Vai deixar a borda no risco Vai deixar a borda no risco DJ, velocidade, circo, ninha, dança Acelera, vagaburra Ai, Godieto, consegue Faixa preta do YouTube, meu FP não tem bala Só falando que a tropa quer ouvir Ainda, só lançamento do bravo FF pelo trem bala, abraço comigo, my friend Passa lá, vizinho, let's go, let's go, baby Essa é um o-o-o-o, maí de favela Quem vem, quer ficar Nenhum dinheiro comprar A sensação que o balão dá Vai rebolar, vai rebolar Na favela, na favela Vai rebolar, vai rebolar Na favela, na favela Vai rebolar, vai rebolar Na favela, na favela Ela quer ir pra favela Mas seu pai não quer deixar Ela pula a janela E no barrio já vai brotar Pra rebolar, pra rebolar Na favela Pra rebolar, pra rebolar Pra rebolar Pra rebolar, pra rebolar Pra rebolar, na favela Pra rebolar, pra rebolar Pra rebolar O que é isso? 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 O que o que é isso? Em Praça do nobody era de manhã Ela me achou e eu já tava mal Parou do meu lado e bebeu meu copão E no meu ouvido falou o local Tudo tá curtindo o clima Vou passar na voauma Queimando o balão Deixa tudo fluir Eu tomo atitude Te chamo pra treta Vamos ficar na onda Vai ser gostosin Senta, senta, senta que gostosa Faz o que quiser fazer Te pego bolado, sou pra te ouvir gemer Pede com jeitinho que eu vejo no talento Não rebola assim que eu vou acabar enlouquecendo Mina vem comigo, mas aqui na rua só podemos ser amigos Nada esplanado, nosso lança no sigilo Só me chama se for só não Senta que gostosa, faz o que quiser fazer Te pego bolado, sou pra te ouvir gemer Pede com jeitinho que eu vejo no talento Não rebola assim que eu vou acabar enlouquecendo Mina vem comigo, mas aqui na rua só podemos ser amigos Nada esplanado, nosso lança no sigilo Hoje de ver que tu compreendeu Fico lembrando que eu tô rebolando, bolando Não soltamente tô sentando Se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade Eu fico lembrando que eu tô rebolando, bolando Não soltamente tô sentando Se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade Eu fico lembrando que eu tô rebolando, bolando Não soltamente tô sentando Se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade Eu fico lembrando que eu tô rebolando, bolando Faz um movimento, vai e desce, desce, desce Faz um movimento, vai e vai e vai e vai Quebra, mexe, sobe, depois para e me alquece Então se entende tudo na pontua do papai Faz um movimento, vai e desce, desce, desce Faz um movimento, vai e vai e vai e vai Acabra, mexe, sobe, depois para e me enlouquece Mas entendo tudo, eu não p***i papai Tem que respeitar